Olá! Olá, amados! Estamos de volta, exatamente, para o nosso momento de revisão. Aula 59.1, falando sobre... Crase, Alessandra. Ou é, 59.1, não. Crase, é a nossa... 59.2. Que é a revisão, amadinho. Olha só, quero retornar a aula do dia. Vamos aí. Agora é aquele momento que ficou alguma coisa ainda, alguma dúvida. 59.2. Exatamente, para construir o seu conceito. Então, nós temos aqui, crase, preposição, mais artigo feminino, artigo definido feminino. A ou as. E preposição, mais pronome demonstrativo, que pode ser o a, ou as, ou aquele, aquela, aquilo. Beleza? Mas o que é crase? Vocês já sabem que a crase é o quê? É a fusão de vogais idênticas e aparecem marcadas pelo acento grave, né? O ar mais o ar, juntou, deu ali a crase. Muito bem. Então, nós temos aqui, né? Ela é empregada em locuções prepositivas adverbiais ou conjuntivas femininas. Ela vivia à procura de um bom emprego. Então, aí nós temos uma locução prepositiva. Aqui. Porque feminino termina com D. Ele saiu às pressas. Ó, às pressas. A locução adverbial, né? Que dá a ideia de moda, a maneira que saiu. A proporção que estudares progredirás. Nós temos aí uma locução conjuntiva, né? Feminina. A proporção que. Antes de palavras femininas que admite, né? Preposição a, mais artigo a e as. Então, na primeira, nós temos o verbo ir. Fui à feira ontem. Então, o verbo ir, ele pede a preposição a, ele exige, ele é exigente. E feira é uma palavra feminina. Então, fui à feira. Sejamos úteis à sociedade. Então, úteis, nós temos aqui a regência nominal. Úteis é o quê? É um adjetivo. E toda a regência nominal, ela vem, ela pede preposição. Então, úteis a quê? À sociedade. Sociedade é um nome feminino. Admite o artigo a. Então, por isso ficou com acento indicativo de classe. Paulo, dedica-se às artes marciais. Olha só, as artes marciais. Dedica-se a quê? Ó, as artes marciais. As do artigo feminino, tá no plural. E o A da preposição. Com a palavra hora, quando indica o momento exato em que ocorre alguma coisa, pode esta ser oculta. Saiu às duas horas. Ele voltará a uma. Iniciei os estudos às dezessete horas. Então, olha só, não terá... Os três casos, né? Exatamente. Não terá o acento quando aparecerem as preposições. Para, desde, após e entre, né? A reunião foi marcada para as dezoito horas e eu estou aguardando do A desde a dezessete. Então, aí você vê, né? Que para a preposição, desde a preposição. Mas, para acontecer a fusão, tem que ser, assim, idênticas, né? No caso da preposição A. E, chegar a meia-noite, você percebe aí que está oculto, né? A palavra hora, mas sabe que está relacionada ao tempo, né? Devemos atrasar o relógio a zero hora. Muito bem. Agora, mais um pouquinho com os nomes próprios, né? De localidade. Viaje à Lua, fui à Bahia. Olha só. Fui à Curitiba, voltarei à Campinas. Então, nós temos aí. Volta da, tem crase. Volta de, crase, para quê? Então, voltei da Lua, vim da Lua. Por isso que tem a crase. Vim da Bahia. Fui à Curitiba, voltei de Curitiba. Ó, voltei de, não tem aquela crase, né? Voltarei de, vim de Campinas. Irei à Campinas, beleza? Então, aqui, uma observação para vocês. Se você utilizou vim da, é porque o nome da localidade admite o artigo. Logo, admite crase. Para ficar mais fácil, vim da, crasear, vim de, crase, para quê? Beleza? Agora fechou, né? Agora fechou. Acho que agora ficou aí sem dúvidas. Conseguiram pegar todos os macetes do uso da crase. Exatamente. Eu poderia até ensinar uma musiquinha, mas fica para outro dia no presencial. Próxima aula, né? Tá certo? Então, Amadinho, muito obrigada pela companhia. Daqui a pouco a gente volta com o nosso Tirando Dúvidas. Até lá. Oi, estamos de volta. Bem rápido. Hora para o nosso momento. Tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Vamos lá para a nossa primeira questão. Assinale a frase em que a ou as está mal empregado. Letra A. Amores à vista. B. Refere-me às cem razões do amor. Referi, refere, refere-me às cem razões do amor. C. Desobedeci às limitações sentimentais. D. Estava meu coração à mercê das paixões. Ou a letra E. Submeteram o amor às provações difíceis. Então, qual é a alternativa, né? Estar em mal empregado. Que o A for mal empregado. Nós temos aqui a letra E. Por que foi a letra E, né? Olha bem. Quando eu tenho uma palavra pluralizada. Aprovação está no plural. O que aconteceu? Aqui está no singular. Então, o caso seria aprovações difíceis. Beleza? Não terá essa crasezinha. Porque o A está no singular e está diante de palavras no plural. Beleza? Isso aparece o quê? A preposição. Dois. Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. Agora é a correta. Letra A. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões sobre a memória. B. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. C. Ele se referiu às pessoas de boa memória. D. As pessoas aludem a uma causa específica. E a letra E. Os livros foram entregues a ele. Então, amados, qual é a alternativa? Olha só. Ele quer a correta. Que não tem desvio, né? Que empregou corretamente. Aí você vai analisando cada uma. Logo na... Ele passou a ser entendido a partir. A partir você já vai ver que é um verbo. Diante de verbo não tem crase. Não ocorre crase. Aí você já tira. E agora? Meu Deus do céu. Qual é a alternativa? Já dei uma dica. A, B, C, D, O, E. É claro que é a letra C. Por quê, amado? Vamos justificar cada uma. Por quê? O verbo referir-se, ele pede a preposição A. Ele exige. E as pessoas, né? A palavra pessoas é uma palavra feminina. Admite o artigo. Se admite o artigo, admite o plural. As pessoas. Então, há o acento indicativo de crase. Por que a letra B está errada? Alguém. Alguém diante de pronome não tem. Tá? De pronome indefinido. Então, não tem crase. A outra, diante de que... Eu também... As pessoas aludem a uma causa específica. Uma é um artigo indefinido. Também não admite. E nós temos aqui o ele também, que é pronome também, não admite. Tá bom? Então, vamos lá para a terceira. Observe a tirinha abaixo. Graças a Deus, chegou a primavera. Graças a Deus, cheguei a primavera. E eu dizendo trivialidades. Então, você vai empregar aí, já sabe. Será que vai ser com crase ou sem crase? Analisou bem? Vamos aqui. De acordo com as regras do uso do acento grave indicador de crase e tendo em consideração o contexto da tirinha, as lacunas devem ser preenchidas correta e, respectivamente, por... Então, conforme aquelas lacunas lá da tirinha. A, B, C, D ou E, nós temos aqui a alternativa letra E. Beleza? E vai encaixando lá. Vamos agora para a quarta questão. Aqui você vai observar a tira do H. Não volte tarde. Fique longe da taverna. Não se suje. A água parece ser a minha mãe. Mas tudo bem. Eu também não obedeci a minha mãe. Olha, Sérgio. Levando-se em conta o emprego da crase no trecho. Não obedeci a minha mãe. No último quadrinho da tirinha a seguir, é linguisticamente adequado afirmar que ela é... Então, vamos aqui às alternativas. Na letra A, diz o seguinte. Necessária, pois nela ocorre a fusão da preposição A com o pronome demonstrativo A e está diante da palavra, de palavra feminina. B, inadequada. Uma vez que o verbo obedecer, é transitivo direto e não admite preposição. C, facultativa. Pois, embora complete um verbo transitivo indireto, com preposição obrigatória, está diante de um pronome possessivo feminino. Letra D, obrigatória. E, incorreta. Pois, independentemente do fato de ocorrer a fusão de preposição com o artigo, nunca ocorre crase diante de pronome. Será, amadinho? Então, qual é a alternativa que você... É relacionada àquela tira do H. A, B, C, D, O, E. Nós temos aqui, né, que dá mais eu não obedecer a minha mãe. Lá é facultativo. Por quê, né? Pois, embora complete o verbo transitivo, com preposição obrigatória, é estar diante do pronome possessivo feminino. Então, vai ter aquela aula exclusiva para vocês, falando, né, onde eu posso colocar. Então, minha é um pronome feminino, mas fica facultativo. Pode aparecer com crase ou não. Tá bom? Certinho? Tirou a fumacinha? Então, vamos para o nosso Se Liga no Enem. Vamos falar sobre o Enem. Como é que vocês estão aí, terceiro ano? Estão acessando a plataforma? Toda a aula, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a plataforma. Agora vai, vocês têm os temas da redação, para vocês enviarem, receberem a redação corrigida, saberem que momento você precisa melhorar, certo? Vocês têm também o simulado, vocês têm aí, na verdade, um material riquíssimo de apoio para vocês. Então, além das nossas aulas e das atividades, vocês podem também praticar todo esse material aí, e saber, poxa, eu melhorei aqui, avancei nesse ponto, né, nas competências, você pode ver como você está se saindo. Então, não deixem de acessar a plataforma, agora vai. Então, vamos lá, então, treinando, né, com a questão do Enem de 2014. Nesse aspecto da semântica, da sintaxe, na norma padrão, trabalhamos as questões do Enem de 2014, beleza? Aqui, o que você vê, né? Um texto híbrido. Posso classificá-lo como texto híbrido? Diz aí, Amadinho, sim ou não? Lembram? O que é um texto híbrido? Olha só, ó, quando estão presentes tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, tá certo? As imagens, né, as palavras, os símbolos, tudo isso. Isso é um texto, vamos dizer, aquele linguagem mista. Isso mesmo, tá tudo misturado. Queremos seu talento, exatamente como ele é. Você já foi chamado de nerd? Já passou um bom tempo pensando em coisas que a maior parte de seus amigos nem sabia que existiam? Você é louco por novas tecnologias? Está entre os melhores alunos das melhores faculdades? Você é perfeito para nós. Nossa empresa de tecnologia reúne talentos para aprimorar processos produtivos de empresas de líderes. Nossos clientes estão no mundo todo e nossos colaboradores também. Se você quer continuar a ser o melhor, venha trabalhar conosco. Texto adaptado. Olha aí. Para atingir o objetivo de recrutar talentos, esse texto publicitário, letra A, afirma com a frase queremos ser o talento exatamente como ele é, que qualquer pessoa com talento pode fazer parte da equipe? B, apresenta como estratégia a formação de um perfil por meio de perguntas direcionadas, o que dinamiza a direção texto-leitor. C, utiliza a descrição da empresa como argumento principal, pois atinge diretamente os interessados em informática. D, usa estereótipo negativo de uma figura conhecida, o nerd, pessoa introspectiva e que gosta de informática. E a letra E, recorre a imagens tecnológicas ligadas em rede para simbolizar como a tecnologia é interligada. Então, Amadinho, para atingir o objetivo de recrutar talento, esse texto publicitário, qual é a alternativa? A, B, C, D, O, E. Qual é? Nós temos aqui a alternativa letra B, que apresenta como estratégia a formação de um perfil por meio de perguntas direcionadas, o que dinamiza a interação texto-leitor. Beleza? Muito fácil, né? Vamos, então, para o nosso clube de leitura. Vamos falar diretamente com os Amadinhos? Conversando? Vamos lá. Já sabe que Macunaíma, ó, foi publicada em 1928. Já sabe, na ponta da língua, né? Tudo na ponta da língua. Já sabe também que o autor de Macunaíma é quem, 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 quem que levou uma pesquisa sobre as lendas folclóricas? Isso, digam aí. Quem, quem? Quem nós estamos falando? Mário de Andrade. Esses meninos são demais, Alessandra. Responde a tudo. Já fizeram o resumo? Já conversaram sobre a obra? Quem foi Macunaíma? A importância? Qual o significado? Está pronto, né, pessoal? Cadê os registros de vocês? Estamos aguardando. Estamos aqui só esperando para saber qual vai ser a primeira turma, o primeiro terceirão que vai mandar para a gente, hein? Vamos ver, nós vamos divulgar aqui. É isso aí. Mandem aí para a gente, vamos ver. Mas temos aqui alguns registros. Vamos ver agora quem vai aparecer aqui para todo o nosso estado. É a escola Jaime Peixoto de Alencada, professora Rosimar de Extrema. Duas fotos, olha só, uma acho que no auditório, está certo? Teve um lanchinho especial. É, um lanchinho, acho que eles estavam comemorando ali em algum momento. Ninguém nem ligou assim, é aceita. Aniversariante do mês. É, está certo? A escola Jaime de Alencar, um forte abraço. Temos também aqui a professora Tereza. Essa daqui sempre marcando presença, né? Ah, ela não deixa passar nenhuma. Manda dela, manda da turma. Manda os aniversariantes do mês. Encerramento do semestre. Professora Tereza Mil. Então, mais outra turma aqui, que é da turma da professora Rosânia, Escola Aurélio Buarque de Holanda, extensão Mário Palmério, Montenegro Cré de Ariquemes, tá bom? Terceiro ano H. Eles capricharam no registro, na foto, na pose. Ficou linda mesmo. Muito, mais outra aqui, Alessandra. E nós temos ali a Escola Jean Piaget Polo Pacaranan, professora presencial Josiane, terceiro ano sem. Eita, professora ali, né? Então, amados, então, registro aqui de vocês, um forte abraço. Muito obrigada pela companhia de cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau.